No ano em que o país passa por mais um processo eleitoral, a 22ª Conferência da Unali vai debater em Gramado, Rio Grande do Sul, as eleições de 2018, reforma política e o controle dos gastos públicos. Eu acho que o Brasil precisa ter um norte, o Brasil precisa ter políticas claras. Um governo que ao assumir a partir de janeiro de 2019, ele tenha muita clareza daquilo que o Brasil precisa, daquilo que o povo quer para o país e nós vamos discutir isso. Outro tema que também deve ser debatido na Conferência da Unali é a questão da lei dos free shops. Em março, o governo federal regulamentou a instalação e o funcionamento de lojas francas em fronteiras terrestres. Agora faltam os estados interessados regulamentar esse tipo de comércio nas regiões. Nós precisamos implantar isso aí, é muito desigual você fazer fronteira com outro país que tem zona franca, que é o caso aqui de Letícia, você chega lá em Tabatinga, todo mundo vai para Letícia fazer compra, vai com o nosso dinheiro fazer compra lá e gerar emprego lá para ele. Nós precisamos ter igualdade nessas cidades para que também as pessoas desses países venham comprar aqui no Brasil. Ao todo, 32 municípios brasileiros que fazem fronteira com outros países aguardam a implantação da lei. Na região norte, participam Amazonas, Acre, Amapá, Roraima e Rondônia, que somam nove municípios. A 22ª Conferência da Unali em Gramado, Rio Grande do Sul, inicia na próxima quarta-feira, 9 de maio, e deve contar com a participação de mais de 10 deputados do Amazonas.